Graça e paz, queridos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Está chegando agora, não me conhece? Seja muito bem-vindo. Eu sou Isaac Lobato e esse é o seu canal. Queridos, é isso mesmo. O depoimento do médico pode complicar totalmente a vida de Flor de Lis e de suas filhas. Isso aqui é bomba. Quando a gente fala assim, teve pessoas que falam assim, ninguém tem prova. Tem comentários que as pessoas colocam aqui, eu estou numa correria, não estou podendo responder muito ou estar olhando os comentários de tudo de uma vez como eu fazia, por causa da correria do trabalho. Mas eu vou colocar para vocês aqui. Eu notei, passando por cima de, vendo meio que por cima alguns comentários, e pessoas ainda dizendo que, não, ninguém tem prova, tudo são especulações. Não, não são especulações. São depoimentos, são confissões. Confissões. Especular é achar. Olha, eu acho. Nenhum deles lá no depoimento disse, olha, eu acho. Todos eles disseram, ela sabe. Todos eles foram taxativos, ela está envolvida. Todos eles foram taxativos, ela está sim envolvida até o pescoço. Então não é achismo. Não é achismo. São depoimentos, são confirmações. E agora o médico. Chegou a vez do depoimento, de vazar o depoimento do médico, de ser mostrado para todos o depoimento do médico. E o médico disse que a casa de Flor de Lis negou socorro ao pastor Anderson. Ok? Já vai deixando o seu joinha aí, se inscreva se não é inscrito e vamos para a notícia. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Está vendo aí? Olha lá. Neto de Flor de Lis se recusou a prestar primeiros socorros a pastor, diz o médico. Agora eu vou colocar para vocês aqui. Faço uma pergunta para vocês. Omissão de socorro. Omissão de socorro. Também não é crime? Omissão de socorro também não é crime? Vamos para o vídeo. O portal, como sempre, é o portal extra. Ah, deixa eu fazer aqui um, abrir um parênteses aqui. A Flor de Lis disse que não ia comentar nada lá atrás. Aí ela fez já dois, duas notas oficiais aí dela. Aonde ela disse que estava rebatendo, rebatendo a matéria do extra e o globo. Dizendo que é tudo mentira o que o filho dela, o filho dela, o Misael, deu em depoimento. Mas engraçado, irmão, se eu não me engano, foi a Globo também que lançou a Flor de Lis. Se eu não me engano, quando a dona Xuxa Meneghel ainda trabalhava na Rede Globo, quem apresentou Flor de Lis ao mundo foi a emissora Rede Globo de televisão. Se eu não estiver errado. Vamos lá. O médico responsável por atender a ligação feita ao Corpo de Bombeiros, após o pastor Anderson do Carmo ter sido baleado na madrugada do dia 16 de junho, afirmou que o rapaz que falava com ele, no telefone, se recusou a prestar os primeiros socorros. De acordo com o relato dado por Lucas Silva Camargo, a Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo, o jovem que apresentava estar muito calmo, alegou que o pastor já estava morto. Por isso não faria aquilo que ele orientava. Ramon dos Santos Oliveira, de 20 anos, filho de Simone dos Santos e neto de Flor de Lis, afirmou em seu depoimento que ele foi responsável por falar com o médico e admitiu que se negou a fazer o que o profissional lhe pediu, pois acreditava que o vô já estava sem vida. Em depoimento, o médico Lucas Silva Camargo afirmou que falou ao telefone com um rapaz que estava muito calmo e também aparentava ser jovem. O profissional pediu que ele verificasse se ainda estava respirando e o jovem se recusou. Abre aspas. O declarante entendeu que o interlocutor se recusou a fazer as manobras de reanimação de vítima. Afirmou Lucas à polícia e Daniel dos Santos, filho de Flor de Lis, também disse em seu depoimento que Ramon foi responsável por falar com o médico e afirmou ter visto o rapaz se recusar a fazer o procedimento dos primeiros socorros. Vamos lá, vamos lá, né? Aí Ramon vai dizer que não fez, Ramon vai dizer que não fez, porque percebeu que o vô já estava sem vida. Como o Extra revelou nessa quarta-feira, um frequentador da igreja de Flor de Lis afirmou à polícia que Simone, mãe de Ramon, confidenciou a ele que estava extremamente brava e que tinha desejo, desejo de matar Anderson do Carmo, tá? Ele relatou aos policiais da delegacia de homicídio de Niterói, São Gonçalo, que certo dia recebeu a ligação de Simone com muita raiva, alegando que havia sido agredida por Anderson e que era seu padrasto durante uma briga de família. E aí é aquela velha história, vou matar, né, o demônio. Ou vou matar esse demônio. Além disso, testemunhas já relataram à polícia que Simone era uma das responsáveis por colocar remédios na comida do pastor. A Delegacia de Niterói descobriu ainda que a filha de Flor de Lis fez buscas na internet sobre como comprar veneno de cianeto. Nunca ouvi falar. Conheço cianeto, mas que seja. Mas a verdade é, queridos, o menino ele não fez porque não quis ou o menino não fez porque foi orientado a não fazer? Pois, se você for colocar aqui, ele é filho da mulher que estava com raiva dele, com raiva do pastor. Então, se ele não fez a manobra, ele não fez porque não quis ou fez porque alguém o orientou a não fazer? Deixa no comentário aqui, queridos. Deixa no comentário, eu vou colocar pra vocês. Tem gente que já desacreditou. Tem gente que já não acredita mais. Eu tô vendo até inscritos falando Ô Isaac, ô Lobato, você não vai dar em nada, Lobato. Ela vai sair ilesa de tudo isso daí. Vai não. Vai não. Eu acredito que a polícia tá juntando tudo que é necessário, tudo que é necessário pra simplesmente dar o checkmate. Então, queridos, aguarde. Aguarde porque esse caso ainda vai pegar fogo. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz. E lembre-se, nada que esteja oculto e não venha a ser revelado. Um grande abraço e dá essa força pra nós aí. Compartilhe os vídeos. Ao básico... Ao básico... Ao básico... Pro Max.